Fala galera, estamos aqui com os nossos Rosalianos novamente e dessa vez vamos tentar o tão esperado dia de amizade aos gigantes. Sim, aqueles mais fortes, não aos titãs, claro, porque eu acho que nem tem como a gente ser amigo deles. Então vamos tentar aqui, ó, se comunicar com pelo menos alguns desses grandões aqui, os mais parrudos, os fortões. Tem um deitado? Vamos ver se a gente consegue? Qualquer coisa eu tento me adaptar a eles, vamos ver. Ó, já mandou aqui um... Opa, parece que vai dar certo. Vamos lá? Manda aí. Mais uma dancinha, acho que é essa dancinha de lado aqui. Aí, ó, caraca, vai dar certo, velho, vai dar certo. Ó, mandou dancinha, a dancinha a gente tá craque aqui, ó. Pronto, perfeito. Somos amigos já de um dos gigantes, ele tá aqui com 250 de vida, ele tem muito mais vida que eu. Ih, rapaz, já tô começando a ficar com fome. Eita nossa, tá, vamos deixar aquele grandão ali por enquanto. Aí depois que a gente for perder algum membro, eu até posso retirar aqui, na verdade, mas eu preciso da minha galera. Eu não quero usar aqueles ali ainda, eu preciso da minha galera pra conquistar alguns territórios ainda. Tá, vamos lá então. Deixa eu ver, já que eu tô ficando com fome... Será que ela tá com aqueles ali? Não, não. Eles foram tão legais comigo no episódio passado, chegaram até na amizade. É verdade. Opa, aqui tem algumas coisinhas, olha só. Ah, coisa boa. Perfeito. Vamos pegar. Aí, ó, tô pegando tudo. Não é de ninguém? Na verdade, isso aqui é meu, ó. Pode ver que o território aqui já tá destruído completamente. Porque eu destruí, né? Opa, peraí, 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 peraí. Aqui em cima, será que tem alguém? Não, é daqueles patos ainda. Ué? Ih, rapaz. Será que tudo aqui em volta é amigo agora? Eu tô com fome, eu preciso de comer. Não sobrou ninguém mais. Bom, vamos explorar. Acho que por aqui, ó. Ah, ali tô vendo. Ah, eu lembro que eu ataquei aqueles caras ali. Oh, eles estão felizes comigo. Sinto que eu ataquei eles. Peraí, vou tentar uma amizade aqui então. E aí, galera? Ó. Hehe, eu tô parceiro comigo. Sai daqui, seu demônio. Ué, eu tinha atacado eles antes. Como isso é possível? Ó, mandar grito, será? Ah, não, ele chamou alguns ali. Beleza. Ó, fizeram uma dancinha aqui. Ih, eu não sei qual é. Ô, eu mandei errado, desculpa ele. Mandei errado. Vai, dança de novo. Não tem problema. Qual é que é? Qual dança que é? Ah, essa de lado? Ih, rapaz. Ih, rapaz, não dá. Eles dançam demais pra gente. É muita habilidade. É demais de 8 mil. Tá, eu não vou atacar eles então. Ih, olha lá o Titã. Ele tá aqui ainda. Tá, vamos deixar o Titã pra lá. Ih, será que ele tá com fome? Ele pode querer caçar a gente. Ih, eu acho que eu exterminei tudo, sério. Não tem mais nada aqui, além dos nossos amigos. Que, com certeza, claro, eu não vou atacá-los, né? Óbvio. Tá, deixa eu ver. Será que pra cá? Olha, aqui tem um, ó. Beleza. Desculpa aí, cara, mas eu tô com fome. Mil perdões. Vou ter que te atacar. Eita, nossa! Caraca! Eu quase caí dali na montanha. Beleza, vamos atacar eles aqui. Aí, exterminados. Só esse aqui. Pera aí. Ai. Vamos lá, vamos lá. Mais ataque. Perfeito. Acho que ele já vai ser derrotado. Pronto. Tranquilo. Vamos comer. Bora. Precisamos se alimentar. Pronto. Perfeito. Ih, opa. Tá tendo treta ali, ó. Ah, não. Eles estão atacando o grandão. Eu vou ajudar ele. Pera aí. Olha ali. Ele tá sendo atacado. Nossa. Olha o outro grandão aqui, ó. Tem dois grandões aqui. Ih, rapaz. Vou tentar ajudar. Toma. Vamos ajudar, vamos ajudar. Aí, perfeito. Eliminamos. Calma. Eu tenho que cuidar pra não atacar os grandões. Aí, ó. Tem mais um. É Demogorgon, cara. É Demogorgon pra tudo que tá te lado. Ih, rapaz. Não tô conseguindo sair daqui. Aí, agora sim. Bora, 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 bora. Pra cima. Mó de tudo. Caraca, galera. Eles estavam atacando os grandões. Aí, eliminamos. Ó, o cara tá olhando pra mim aqui. Tá curioso. Aí, estamos eliminando os Demogorgons. Pera aí. Ah, não vou atacar, não. Já queriam atacar o Demogorgon ali. Vamos eliminar toda essa raça agora. O bom é que daí eu fico mais amigo dos caras, né? Aí, só falta mais dois. Vamos lá. Toma. Aí, só falta mais um agora. Vamos atacar aquele pequeno que é mais fácil. Aqui, ó. Que pequenininho aqui. Volta aqui. Ah, não vai fugir, não. Aí, já era. Acabou. Pronto, eliminados. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Aí, agora a gente se alimenta, né? Caraca, Rosaliano monstro. Aí, vamos tentar amizade com esse aqui. Vamos ver qual é que é. E aí, cara? Qual é que é aí, ó? Manda dança. Ih, é dança mesmo. Aí, ó. Caraca. Quase tudo, ó. Eita. Ah, agora a gente já pode mandar qualquer coisa aqui, ó. Pronto, somos amigos. Amigo, estou aqui. Vamos mandar amizade para aquele outro. Cadê? Não sei. Ih, o cara desapareceu. Ele estava por aqui. Ah, ele foi embora, galera. Mas tudo bem, eu posso achar ele depois. Vamos pegar esse aqui, ó. Que a gente precisa. Aí, pronto. Tranquilo. Vamos para cima dessa aqui, ó. Bora. Vamos tentar tomar mais territórios. Esses aqui só faltam quatro. Ih, eu já estava eliminando esses aqui? É sério? Vamos deixar aquele ali lutar. Vamos ver se ele é bom. Aqui o Sosaliano se garante, galera. Nem precisa ajudar, ó. Sozinho ali o cara já está eliminando dois. Eita, nossa. Não está nem aí. Está atacando tudo. Me ajuda aqui, pô. Ih, não é que ele vai conseguir mesmo? Ó. Caraca, véi. Eu acho que com essa galera aqui, de repente, eu consigo até eliminar o gigantão. Será que eu consigo? Vamos tentar. Primeiro, só deixa eu terminar isso aqui, ó. Terminar o serviço. Aí, pronto. Beleza. Mais um território conquistado. Bravo. Aqui é paz, o que? Aqui é guerra. Beleza. Agora que a gente conquistou esse território, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver se conseguimos atacar o Titã. Eu sei que é muito difícil. Ele tem mil de vida. Mas o meu time aqui, ele é bom. Vocês viram, né? Sozinho ali o cara já conseguiu eliminar uns três, praticamente. Para vocês verem a potência. Ih, ó. Os caras assustados aqui. Eu podia eliminar essa raça, mas eu vou deixar. Está pedindo piedade ali o cara. Meu Deus, todo poderoso. Tá, vamos subir para cá. Ah, aqui está o carinho, ó. Vamos mandar amizade para ele já. Chegar aqui, ó. Na bradeiragem. Chega aí, mano. Preciso de ti. E aí? Ah, isso aí é fácil, ó. Aqui, ó. Ih, mandei um errado, velho. Que burro. Dá zero para ele. Mandei errado, mas tudo bem. Ele aceitou. O cara não entendeu nada. Não, eu sei. Eu mandei errado. Eu sei. Fica tranquilo. Ah, é esse aí. É esse aqui, ó. Ih, como eu sei, ó. Hehe. Agora eu mando qualquer coisa, ó. Qualquer coisa já era. Pronto. O cara virou meu amigo. Muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos atacar o gigantão. Está na hora. Está na hora do pau. Hora de atacar o monstro. Aqui não tem nem conversa com ele. Vocês viram, né? Não tem nem como conversar. Aí, ó. Bora, 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 bora. Toma. Ai, caraca, velho. Vai, ataca, ataca. Não, não, não. Ai, socorro. Nossa, ele tentou me pegar, velho. Quase. Vai, vai, vai. Não. Nossa, ele pegou um dos nossos. Não. Seu monstro. Ataca, 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 ataca. Acho que ele vai conseguir. Corre, 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 corre. Ai, quase que ele me pegou. Ah. Quase, velho. Não, ele eliminou mais um. Essa não. Não, cuidado aí, Perry. Perry é o nome do nosso amigo. Não, ele eliminou outro. Nossa, eliminou todos, velho. Perdi os meus soldados. E ele ficou com 898 de vida. E ele tá furioso, velho. Eita, furioso. Corre, corre. Corre, o cara tá furioso. Nossa, tomei veneno. E faleci. Opa. Nada aconteceu, tô tranquilo. Infelizmente, a gente perdeu, né? A nossa galera. Estamos solitos. Eu vou tentar agora voltar lá e tentar me aliar àqueles gigantões. Ou de repente eu até passo pro próximo estágio já, tribal. Porque é muito difícil, sério. Muito difícil derrubar um titã. Olha ali ele. Tá, vamos embora. Vamos sair daqui. Três dias depois. Aqui, achei um. Tranquilo. Chegar na amizade eu. Chega aí. Vem. Uma dancinha? Dancinha eu sei. Ih, rapá. Vou precisar de mais um pra poder. Ah, não. Mas deu certo, deu certo, deu certo. Beleza. Qual que é esse? Ih, rapá. Não lembro desse. É a dancinha pro lado? É a dancinha? Espero que sim. Ih, não é não. Ah, é a dancinha aqui. A dancinha eu sei. Calma que eu tô fera nessa. Dancer de novo? Tranquilo. Não, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Ó, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Ih, aí, ó. Perfeito, consegui. Caraca. Quase que eu não consigo, velho. Caraca, o maluco ali tá com mil de vida. Eita. Ô, ô, sai daí, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Não, ele vai ser pego. Não, ele vai ser pego. Amigo, estou aqui. Espero que ele não ataque o nosso amigo. Vem pra cá, vim. Ele tá me seguindo? Ih, ele tá me seguindo. Sai fora. Eu, hein. O cara quer me atacar ali, não fiz nada pra ele. Ih, ele tá vindo pra cá. Ô, galerinha. Vocês têm um problema aí. Tem um titã gigante indo na direção de vocês. Eu, se fosse você, saindo daí. Ih, ele tá me seguindo. Ai, socorro. Eu não posso levar ele pra minha galera. Opa, tem esse aqui, ó. Vou chegar e converso com ele aqui, ó. Ô, tu aí. Tá dançando, beleza. Vamos dançar. Isso aí. Vai, dança rápido, porque tem um monstro atrás de ti, velho. Vai, vai, vem. Aí, vem, vem, vem. Vem, corre, corre, corre. Opa, peraí. O bicho é nosso amigo, será? Não. Ih, rapaz, vai tretar ali. Ele tá furioso. Não, não vai tretar, não. Beleza. Aí, conseguimos mais um. Seis horas e meia depois. Achei ele. Tá correndo ali, ó. Chega aí, meu. E aí. Beleza? Como é que tá? Ele mandou grito? A gente tem. Chega aí. Aí, ó. Boa. Só mais um pouco. Mais uma dancinha agora. Ih, rapaz. Dança errado. Mandar uma amizade aqui pra ele de novo. Vai. Ih, ele ficou bravo, velho. Que burro. Ah, ele mandou grito. Temos grito aqui, ó. Pronto. Agora eu só chamo ele. Ah, já chegou. Já chegou. Aí, consegui. Beleza. Tá aí a minha tropa. Estamos feitos já. Só tenho que achar... Será que eu ataco agora? Mas é que eu não tô tão forte. Tá, tá pra lá, ó. Beleza. Temos uma gangue monstruosa agora. Podemos tomar qualquer território. Nada para a gente. Além daquele titã, claro, né? Óbvio. Não sei se a gente vai conseguir derrotá-lo. Eu acho meio difícil. Mas se não, a gente já passa pro próximo estágio. E já era. Não vai ter como. Porque a gente tá com os mais fortes. Ô, 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 ô. Pera aí. Calma, hein. Vem tranquilos aí. Ih, rapaz. Tá tendo treta lá. Tô vendo. Ah, não. Tô vendo treta. Vamos ter que lutar com esses... Saurópodes aí meio bugados. Vai ter que ser, ó. Vamos eliminar, então. Vai ser o aquecimento aqui, ó. Ó, o aquecimento. Ah, estão fugindo agora? Ah, estão fugindo. Vai fugir nada, amigo. Vai fugir nada. Vai ser o nosso aquecimento, já que atacaram a gente. Cheguei a ficar tonto. Ih, fraquinhos demais. Dá nem pro cheiro, velho. Dá nem pro cheiro. Come aí, galera. Come aí. Pronto. Vamos continuar a nossa jornada. Que é pra cá, se não me engano. É pra cá? É pra cá. Bora. Partiu. Caraca, olha aqueles bichos mutantes gigantes ali, ó. Ah, eles estão curiosos. Beleza. São ciclopes, velho. Olha o ciclope aqui. Olha o que que é isso. Mais um titã, velho. Olha o tamanho daquele ali. Que é aquilo? Parece um sapo gigante. Nossa. É um sapo gigante mesmo. E olha ali os dinossauros. Tem os dinossauros aqui. Ih, tem titã, sapo, dinossauro. Tem tudo. Ih, eles estão zangados com a gente. Vamos deixar quieto. Oh, calma aí. Não precisamos brigar. Fica tranquilo. Opa, olha o sapo. Olha o sapo. Olha o sapo. O cara ficou com medo ali, ó. What the fuck? O que o sapo tá fazendo? Ih, vai ser pego. Olha o sapo tá correndo atrás do cara. Qual correndo? Tomei? Opa, tá aqui a minha galera. E aí, pessoal? Cheguei. Como é que tão? Beleza. Oh, eles estão atacando aqui, ó. Oh, oh, oh. Invadiu nosso teitório? Não é assim que funciona. Ataca, ataca, ataca. Aí, já era. Não. E quase ataquei o cara da minha família. Acho que nem tem como, na verdade. Pronto. Comendo aqui. E beleza. Agora vamos evoluir o nosso rosaliano. Vamos lá. A última e evolução final do nosso monstro gigante. Beleza. Até daqui a pouco. Aguarde, por favor. Pronto. Nosso rosaliano já está em seu máximo potencial. Estamos muito fortes. Vocês não têm noção. Muito poderosos. Sério. Agora a gente talvez consiga derrotar o titã gigante. Talvez não. Mas vamos tentar. Vamos atacar o sapo, né, dessa vez. Talvez se a gente conseguir a ajuda de toda a nossa galera aqui, a gente consegue derrotá-lo. Não sei. É muito difícil. Mas vamos tentar. Vamos lá, então. Tacar veneno nele. Charger. Vai para cima. Nossa. Ai. Caramba. Bora, 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 bora. Ataca, 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 ataca. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Nossa, o macaco ali já está com 50 de vida. E ele me atacou. 10 de vida, 10%. Vou tacar veneno daqui. Toma veneno. Vamos pegar aqui um pouquinho mais. Aí, ó. Acho que a gente consegue. Toma veneno. Tá, eu vou tentar. Ih, rapaz, a gente perdeu um. Opa, opa. Pera aí. Ah, vamos fugir, vamos fugir. Recuar aqui, ó. Vamos trazer para o nosso território. Aí, vem, 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 vem. Toma mais veneno. Isso aí. Não vamos deixar ele recuperar. Ele está com 719. Não está com tanta vida assim. Bora, charge. Eita, nossa, passou perto antes. Vai, vai. Ataca, ataca, clã. Vai, clã. Vai para cima, vai para cima. Isso aí. Morde, morde. Quanto de vida ele está, será? 650. Ih, já mais um derrotado. Enquanto ele luta ali, ó. Nossa, o pessoal está fugindo, velho. Vem comigo, pequeno. Nossa. Toma mais. Ah, eu não estou conseguindo chamar. Ih, a gente já perdeu os grandões. Essa não, velho. E ele está com 613. 613. Não. Eu vou tentar expulsar ele com o meu grito. Toma. Será que ele sai? Não, ele não saiu. Eu não fico com medo. Você está me desafiando, é? Ih, rapaz, ferrou. Eu vou tentar chamar a atenção dele. Toma. Ataquei veneno. Vou tentar chamar a atenção para tirar ele do nosso território. Aí. Isso, vem. Vem. Toma mais veneno. Ih, a patata está querendo. Toma mais veneno. Toma mais veneno. Será que a gente vai conseguir? Ele está com 500 e pouco de vida. Aí, ó. Ih, eu acho que a gente vai conseguir. Vou ficar atacando veneno nele daqui. Caraca, a gente vai derrotar um titã gigante. Sério. Dois horas depois. Ih, eu acho que a gente... Ih, ele está vindo, velho. Ih, está voando. Eita, nossa, deu um pisão ali. Eita. Ele vai cair. 60 de vida. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ele vai cair. Ah, nossa, ele me deixou desse de vida. Toma mais veneno. Ih, ele está vindo para cima. Toma mais veneno. Ah, ele está vindo. Socorro, clã. Aí, vamos derrubar. 13 de vida. Caiu. Ele caiu. Ah, é. Caraca, conseguimos derrotar. Sério. Que batalha épica. Vamos comer agora. Se alimentar. Conseguimos derrotar o incrível Titã Gigante. Demorou, mas conseguimos. Bom, pessoal, ele vai ficando por aqui, então. Já vou evoluir para o estágio tribal. A gente já conseguiu tudo o que a gente queria. Então, obviamente, bora lá. Eu vou aqui modificar o meu carinho. Então, no próximo episódio, a gente já vai estar na fase tribal, tá bom? Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E tchau.